Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre toxinas no mundo animal. Vamos começar esse assunto com o conceito de toxina, isto é, toxina é qualquer substância tóxica produzida por um organismo vivo, seja este um micro-organismo, uma planta ou um animal. As toxinas provocam efeitos fisiológicos nocivos e certos animais utilizam esses efeitos no ataque ou na defesa contra outros animais. Os animais que fazem uso de toxinas podem ser pestonhentos ou venenosos, mas qual a diferença entre eles? Bom, os animais pestonhentes utilizam as substâncias tóxicas de maneira ativa, injetando suas toxinas para ferir outros animais. Isso pode acontecer através de um ferrão, como nas abelhas, com um aguilhão, no caso dos escorpiões, com dentes modificados, como as presas de cobras, com as quelíceras, nas aranhas, com nematocistos, no caso das águas-vivas, com espinhos, como acontece com o peixe-pedra, por exemplo, ou com cerdas urticantes, no caso das caranguejeiras. Nesses casos, o uso da toxina é observado tanto na defesa contra predadores quanto no ataque contra presas. Além dos exemplos de animais já citados, existem algumas espécies pestonhentas muito interessantes. O Slowlores possui glândulas sob as patas dianteiras que produzem toxinas. Quando ameaçado, esse animal lambe as toxinas e as libera da perdida. Já o Almique, assim como o Slowlores, é um mamífero pestonhento, mas ele tem dentes modificados que injetam toxinas na sua presa. O Tragão de Comodo tem a saliva pestonhenta. Depois de morder uma vítima, ele a segue por quilômetros, enquanto a pestonha age, usando seu faro para localizar o cadáver. A saliva do polvo de Anéis Jesus também é muito tóxica. A toxina causa insuficiência respiratória e pode provocar a morte de uma pessoa em cerca de meia hora. Já os animais venenosos ministram suas toxinas passivamente, normalmente através da pele, quando outros animais os tocam ou os ingerem, utilizando essas substâncias como defesa contra predadores. Muitos animais venenosos não fabricam suas próprias defesas, mas as captam de outras fontes, ingerindo plantas e insetos específicos, por exemplo. Esse é o caso das borboletas monarca, que enquanto lagartas se alimentam da ceiba leitosa tóxica de plantas, o que dá a elas um gosto amargo na idade adulta. Outro animal venenoso é o baiacu, que tem em sua pele e órgãos uma neurotoxina mais tóxica que o cianeto. Os besouros do gênero corezine servem de alimento para as aves do gênero pitohui e para uma espécie de rã chamada filobates terribilis. Esses dois animais são venenosos por se alimentarem dos besouros, que contém a batracotoxina. O pitohui apresenta essa toxina na sua pele e penas, e é uma das poucas aves venenosas que existem. Já o filobates é o vertebrado mais venenoso do mundo, sendo que um único indivíduo produz batracotoxina o suficiente para matar várias pessoas. O filobates é da família de anfíbios Dendrobatidae. Os dendrobates se alimentam de formigas, besouros ou ácaros e sequestram seu veneno, que se acumula nas glândulas da pele desses animais. Esses anfíbios têm coloração de advertencia, também chamada de cores aposemáticas. Essa coloração é vistosa e chamativa, e os animais que a apresentam geralmente são impalatáveis e produzem substâncias tóxicas, que podem causar mal-estar, vômitos e até a morte do predador. Outros animais com coloração de advertencia incluem, além dos anfíbios, espécies de répteis, moluscos e insetos. É isso por hoje, gente. Espero que tenham gostado de conhecer alguns animais tóxicos e até a próxima. Tchau!